Tentáculos de polvo Olha a risadinha Lá em cima Vamos botar logo em uma parte mais legal O GRANDE LOBIO MÃO Coitado No dia que eu tava jogando com a Fidude O menino falou Suposidade de gato E eu falei, oxe, mano Correiaена, Jesus, colou la gente Como já body nightmares Não me찰 a gente Colou o cartão Eu não sei o cartão Mas ae Posso Nす alcão Você vê que eu vei Porque eu já vou te ajudar, eu já vou te ajudar.